galera eu aqui dentro da mata tatu tatu entrou aqui agora o tatu tatu galinha galera aqui dentro da mata tem demais aqui tem de frota vai pra aqui vai pra esse buraco aqui chega tá limpinho que ele entrou agora mesmo aqui essa aqui galera é a mata aqui município de murici eles vêm comer esses coquinho aqui galera então por aqui tatu demais tem aqui o buraco aí tem muito minha galera um abraço bom dia E aí